Oi gente, eu sou o Budi Barabara e estou aqui na Ficatriz da Pesa Music para responder essas propostas aqui. Vamos ver o que é que acontece. Primeiramente, uma música que vai viajar de Arctic Monkeys. Uma música que te lembra alguém. Nossa, eu acho que... deixa eu pensar aqui uma música que me lembra alguém. Frank Sinatra da Mesquite, porque me lembra a Frank Sinatra. É uma música que não sai da sua cabeça. Nossa, eu tô assim... Milena que tá filmando, sabe? Quando eu ensino uma música que eu ouvi direto. Eu tô completamente obcecado com o Maior e o Maior Carey. Eu já ouvi versão de tribal, versão de reggae, entendeu? E todas as lives que ela fez, eu tô muito obcecado com o Maior. Realiei meus chakras todos os dias de manhã. Uma música que te lembra o Nordeste. Nossa, eu tenho que falar a diferença Mara da Juliette, né? Super Nordeste. Sua música preferida no seu repertório. Ainda não lancei. E eu tô prestes a lançar o Comédia Romântica, meu segundo álbum. Então, lá você vai ouvir. Beijo! Ah, eu tô aqui com vocês pra ouvir meu som no app da Brisa Music. 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 Obrigado.